Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, nossos telespectadores da TV Assembleia, os nossos ilustres colaboradores, eu venho essa tarde para registrar com muita tristeza o falecimento do major da Polícia Militar do Estado Espírito Santo, o major Glaucio o BNK Coelho, se os nossos colaboradores pudessem, nesse momento, colocar a imagem dele aí como central, enquanto eu vou pronunciar, que ficasse no lugar da minha imagem, a imagem do nosso major Glaucio. Não tem problema se eu não aparecer, mas esse major Glaucio, exatamente desse jeito aí, foi uma pessoa que, durante todo o tempo dele, da Polícia Militar, ele, como um grande ortopedista que foi, uma pessoa que se especializou profundamente como médico, como ortopedista, e principalmente como policial militar, que gostava de envergar a farda, como eu, nesse momento, estou envergando a minha farda, como policial que gosto de ser e gosto de mostrar que nossa profissão é uma profissão nobre. O major passou a vida dele inteira, o major Glaucio, praticando o bem. Ele jamais se recusou a atender qualquer tipo de paciente, quer seja ele soldado, cabo, sargento, tenente, capitão, major, tenente, coronel, coronel, qualquer ser humano, não somente policial militar, ele se debruçava sob cada caso e buscava o bem de qualquer cidadão. Passou a vida dele inteira se dedicando a ajudar o próximo. É por essa razão que eu subo hoje à tribuna para registrar que nós, policiais militares, perdemos uma pessoa de grande honra, que era o major Glaucio, querido por toda a corporação e por todos os cidadãos que um dia passaram pelo seu consultório e foram operados por ele. Também sofreu amargamente a perseguição do governo passado, aquele trio da maldade. O governador, que eu me recuso a falar o nome dele, pelo lado sombrio, que ele fez essa maldade com milhares de policiais militares e o major foi alvo dele também. Aquele, deputado Alexandre Chambinho, aquele secretário de Segurança que foi se esconder lá na serra, também praticou a maldade contra o major Glaucio e aquele outro que agora se esconde lá na Secretaria de Segurança da cidade de Viana. Foram os três algozes que fizeram com que o major Glaucio fosse abruptamente para a reserva, constrangido e consternado, porque ele queria cumprir todo o tempo da Polícia Militar, mas foi lhe tirado o direito de ser promovido, como ele um dia almejou, entrar na Polícia Militar e chegar ao último posto. Quero deixar aqui também meu registro de agradecimento ao nosso presidente da Comissão de Segurança, deputado Danilo Baiense, a todos que compuseram nessa manhã a Comissão de Segurança e que pediram lá um minuto de silêncio. Eu deixo aqui registrado o agradecimento e ficamos nessa tristeza, porque perdemos um nobre companheiro, um policial militar que jamais se recusou de atender um único paciente. fazia com amor, com dedicação e jamais se furtou de fazer o bem. E foi terrivelmente perseguido e foi para a reserva pela perseguição implacável do ditador, que já não é mais governador do Estado, nem esses dois sacripantas que hoje, um está na Secretaria de Segurança de Serra, o outro está na Secretaria de Segurança de Viana. Fica à vontade pela parte, nobre deputado Coronel Alexandre. Uma parte, Vossa Excelência. Eu, na íntegra, eu confirmo e apoio as palavras de Vossa Excelência e, no final, proponho a todos aqui um minuto de silêncio em homenagem ao nosso nobre amigo, que já não está nessa dimensão. Sr. Presidente. Gostaria de pedir que os nobres deputados ficassem de pé para um minuto de silêncio à morte do... Do Major Glaucio da Polícia Militar. Polícia Militar do Espírito Santo. Polícia Militar do Espírito Santo.